Vamos falar agora sobre métodos de previsão de demanda. Nos métodos de previsão de demanda, a gente tem os qualitativos e os quantitativos. Nos métodos qualitativos, o que vai ser levado em consideração? Julgamentos, estimativas, opiniões. E nos quantitativos? Eu vou ter duas subdivisões. Nós vamos ter os métodos para prever a demanda causais e temporais. Quando a gente vai observar isso, o qualitativo é subjetivo. Então, não tem como se afirmar nada. A gente vai analisar situações para pedir os itens ou para fazer a previsão de demanda. Isso se enquadra lá naquele método da produção empurrada do MRP. Vai se basear em julgamentos, estimativas, opiniões. E aí você vai trabalhar com isso. Os quantitativos dentro dos métodos causais vão trabalhar com influência do evento. Então, por exemplo, uma sazonalidade, um evento, uma época do ano, uma data festiva, é um método causal. Algo que causa um fator que altera o pedido, para repor o estoque, porque a demanda aumenta. Ou até diminui também. E as séries temporais dentro dos quantitativos levam em conta o passado. Então, a gente tem aqui o cálculo da média móvel simples, média móvel ponderada e último período. Vamos ver um a um agora. A média móvel simples. Como é que eu calculo essa média? Eu somo as quantidades de itens e divido pelo último período. Eu vou desenhar aqui um quadro, para vocês entenderem melhor. Eu vou ter aqui uma quantidade e eu vou ter aqui um período. Que pode ser um mês, uma semana, tá. Então, eu vou botar aqui alguns números. 200 no período 1, 100 no período 2, 200 no período 3, 200 no período 4. Estou fazendo isso de forma aleatória, só para demonstrar para vocês. Quando a gente for calcular a média móvel simples, eu vou somar as quantidades e dividir pelo último período. Então, o que eu vou fazer aqui? Na média móvel simples, eu vou somar 200 mais 100, mais 200, mais 200, dividido. Qual é o último período aqui? 4. 4. Então, eu tenho 200, 300, 500, 700. Eu vou ter 700 dividido por 4. O que vai dar 175. 100 e 70 e 5. Então, a minha média móvel simples é essa. A média móvel ponderada. Eu vou pegar a quantidade 1 e multiplicar por um peso. 1. E vou ficar somando todas as quantidades multiplicadas pelos seus pesos, que equivalem aos períodos, e dividir pela soma dos períodos. Explica melhor, professor. Então, eu tenho aqui 200 no meu período 1, e o meu peso vai ser igual à medida do meu período. Então, eu vou ter 200 vezes 1, que é o período, mais o 100 vezes meu período, né? Meu peso, 2, mais 200 vezes 3, mais 200 vezes 4, dividido pela soma dos períodos. 1 mais 2, mais 3, mais 4. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Então, isso aqui vai dar o seguinte. 200 vezes 1, 200, mais 100 vezes 2, 200, mais 200 vezes 3, 600, mais 200 vezes 4, 800. Então, a gente tem aqui 400, mais 600 mil, mais 800, 1.800, dividido por 10. Então, eu vou ter 1.800 por 10, a minha média móvel ponderada vai ser 180. É assim que se calcula. E a média por último período? A média por último período, ela vai observar o valor do período anterior, para se pedir, para se repor o estoque. Muita gente confunde, porque quando se fala média do último período, aqui nessa tabela vocês vão entender que você vai trabalhar com o que está no período 4, que seria 200. Cuidado! Você está nesse último período, mas você está fazendo uma previsão para este período 4. Então, conforme a definição diz, a gente vai observar o valor do período anterior. Então, se eu tiver aqui o período 4, ou mês 4, como queiram entender, período 4, vai acontecer. Eu estou fazendo uma previsão. Então, se eu for me basear no último período, eu tenho que observar a quantidade do período anterior, que é o período 3. Então, aqui, nesse caso, seria 200. Por acaso, é a mesma quantidade que eu vou ter no período 4. Então, analisando essa situação, eu vou prever a minha média para o período 4. Vou utilizar o método do último período. Então, para o período 4, eu olho o período anterior, como está aqui, o valor do período anterior. Ah, então, no 3, eu tive uma demanda de 200. aí, eu peço para repor o estoque em 200 unidades para esse período 4. Por acaso, pela estimativa, pelo que eu estou trabalhando, eu gastei 200 itens em estoque no período 3 e vou pedir para o 4 e vou ter a mesma demanda. Então, atendi. Posso até inferir que eu atendi a demanda para o período 4 certinho, sem sobrar nem faltar. Então, é isso que vocês têm que raciocinar. Falou em média de último período, você olha o período anterior ao último, porque você está prevendo para o último, que você não sabe quanto você vai gastar. Você trabalha com a estimativa em cima da quantidade que você gastou no período anterior. Vamos adiante. Vamos falar agora dos métodos de controle e avaliação de estoque. A gente conhece o PEPS, o EPS e o custo médio. Tem ainda outros, mas são muito menos usados, como o custo padrão e o custo de reposição. Mas os mais cobrados, assim, em prova conceitualmente falando, são esses três aqui. Vamos lá. O que é o PEPS? O PEPS é a sigla de primeiro a entrar, primeiro a sair. Isso se chama PEPS. Em inglês, a gente chama FIFO. First in, first out. Então, o PEPS, ou o FIFO, consiste no seguinte. O valor de saída de estoque sempre vai se apresentar uma tabela com os valores dos produtos. Então, o valor de saída do produto é igual ao valor da primeira entrada. Você pode fazer várias entradas de produtos no estoque naquele mês. Mas aí, o produto que sai o valor de saída é sempre igual ao da primeira entrada. Por quê? Porque os produtos que vão sair nesse sistema de PEPS é o primeiro a entrar e o primeiro a sair. Então, o valor da saída vai ser igual ao valor da primeira entrada. Por quê, professor? Porque o produto que sai primeiro no estoque que adota esse método de avaliação é o que chegou primeiro, não o do meio ou o que chegou por último. Isso é utilizado para materiais perecíveis que têm uma data de expiração, uma data de validade. Então, se eu compro um produto perecível e vou colocando ele no meu estoque, faço várias entradas. Na hora que eu tenho uma demanda, eu tenho que tirar do meu estoque aquele que eu comprei primeiro, porque a tendência dele é a data de validade expirar primeiro que a dos outros que eu coloquei ali em outras entradas. Então, o valor daquele período, o valor de saída daquele item do meu estoque vai ser igual ao valor da primeira entrada. E por aí vai. Então, o que sai primeiro é o que foi comprado primeiro por causa da questão da perecibilidade desses produtos. No EPS, o EPS quer dizer o seguinte, último a entrar, primeiro a sair. Como está dito aqui. O valor de saída do produto é o valor da última entrada, ou seja, baseado nas peças mais recentes. Então, ele é conhecido também em inglês como LIFO, Last In, First Out. É recomendado para períodos inflacionários. Então, ou seja, eu venho comprando um produto, o preço está subindo, a inflação está acontecendo. Quando eu discou o produto do meu estoque, eu vou dizer que o valor de saída dele é igual ao valor da última entrada. É o valor que eu paguei por último naquele produto. Independente de ter pago mais barato anteriormente, mas o valor de saída é igual ao valor da última entrada do meu estoque. Então, eu estou avaliando. Só que eu tudo estou fazendo para controlar e avaliar o meu estoque. E aí, o que acontece se eu fizer isso? Se o valor da minha saída do produto do estoque foi igual ao valor da última entrada, entenda que eu estou supervalorizando o meu estoque. Ah, eu comecei comprando por 100, depois por 200, depois por 300, e agora eu estou comprando por 400. Então, eu vou dizer que os produtos que eu tenho em estoque, todos custam 400, independente de eu ter comprado a 100, a 50, a 80, a 120, de qualquer maneira. E isso, como diz aqui, é recomendado para períodos inflacionários. E aí, o detalhe maior disso, que é o que é cobrado em prova, este método de controle e avaliação de estoque não é permitido no Brasil. Não é permitido no Brasil. Porque você, na verdade, fazendo isso, você mascara, você supervaloriza o seu estoque, então você vai dizer que a sua empresa, vamos dizer, tem mais ativos, mais, em termos de valores, em ativos, do que ela, na realidade, tem. Então, isso aqui é como se você mascarasse o valor do seu estoque para efeitos de balanço, para efeitos contábeis. Então, de repente, você está até no prejuízo e por conta de uma atitude dessa, você está fechando no azul. Então, não pode. Então, o que vocês têm que saber, além da definição e essas características aqui, o mais importante é isso. Ele não é permitido de ser adotado no Brasil. para efeitos contábeis e de balanço. Então, atenção com isso. O custo médio é uma outra metodologia que utiliza, trabalha a quantidade de peças utilizando a média ponderada, aquela que a gente viu a fórmula anteriormente, que trabalha com pesos e frequências. Então, para o custo médio dos produtos, vai utilizar aquela fórmula da média ponderada, a quantidade vezes o peso, ou período, mais a outra quantidade, o peso, ou período 2, e por aí vai e divide pela soma de todos os períodos. Então, atenção com isso também. Vamos adiante. Alguns conceitos aqui também que ajudam vocês na prova para não se confundirem. Giro de estoque. Giro de estoque é a razão. Sempre que falar em razão, você pensa numa divisão, numa fração. É a razão entre o valor consumido em um determinado período e o valor do estoque médio nesse mesmo período. Então, o meu giro de estoque, para calcular meu giro de estoque, o valor consumido em um determinado período. Consumir mil, mil itens, e o valor do estoque médio no mesmo período. O valor do meu estoque médio é 250. Então, eu gastei mil itens. Vamos dizer que cada um custa um real. Mil itens. Cada um custa um real. Então, eu gastei mil reais aqui. Ou mil itens. O valor do meu estoque é de 250 reais. Então, quantas vezes o meu estoque girou? Quatro. Se eu tenho o valor médio do meu estoque, que é o valor do estoque médio nesse mesmo período, que é de 250, e nesse período eu gastei mil itens, então eu girei quatro vezes o meu estoque. Então, isso é que é giro de estoque. Eu abasteci e desabasteci quatro vezes num período. Índice de rotatividade. Mesma coisa. É o número de vezes que o estoque gira no período. Aí é a relação entre o consumo médio de um item. É a mesma coisa. Giro de estoque ou índice de rotatividade, a mesma coisa. Se calcula da mesma maneira. E o antigiro, que é uma expressão até bem diferente. Antigiro. Quer dizer que não gira. É o consumo total do estoque sem reposição. Isso aí são para produtos que vão ser descontinuados ou substituídos por um outro produto que não é igual. Então, o antigiro é você consumir o seu estoque todo e não repor mais aquele item no estoque. Isso é antigiro. Consumiu aquele estoque todo e ele não vai sofrer mais nenhuma reposição. Isso é o antigiro. Com isso, terminamos esse módulo de gestão de estoques dentro da administração de materiais. Até o próximo encontro, pessoal. Tchau. Tchau.